Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Durante suas cinco temporadas no Flamengo, Diego Alves alcançou o status de ícone e o respeito da maioria dos torcedores. No entanto, ele não pode mais ter uma sequência de vitórias se não joga há quatro meses. Agora, o goleiro falou sobre o futuro da posição e elogiou o companheiro de equipe Santos. Em entrevista ao podcast da Comebol Libertadores, Diego comentou a despedida do clube ao final de seu contrato, que termina em dezembro. Para a camisa 1, o clube está bem servido nessa posição. A hora chegou. Não somos eternos, temos nossa data de vencimento no clube. Mesmo que o contrato acabou, a idade chega. Fico feliz que Santos esteja vivendo neste momento. Passei por esse momento jogando dentro do campo. Hoje faço o que posso para ajudar. Estamos aqui para ajudar o clube, o Flamengo, é para isso que estamos aqui, disse antes de finalizar. Nunca atrapalhei, nunca fiz nada que fizesse o clube dar um passo para trás e sempre seguir em frente. Acho que é um grande sucesso para o Santos fazer parte da equipe hoje. Estou muito feliz e verdadeiro. Este é o presente e o futuro. Hugo Máfios, estamos aqui para ajudá-los, para que olhem para nós e digam que podemos ser uma referência. Concluiu. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.